Música Olá, está no ar mais uma edição do nosso programa, o programa SIGME. E hoje temos novidades, né Samuel? Temos sim, Ivan. Hoje vamos ter o quadro Você Sabia, nós vamos ter também o tema sobre quilombolas e um quadro novo, o Aconteceu aqui na nossa cidade de Araçói. E tudo isso daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí. Música Estamos de volta do nosso intervalo e hoje apresentamos para você, amigo telespectador, um tema novo, um tema diferente. Hoje vamos tratar da questão dos quilombolas. E nós queremos levar até você muito conhecimento, muito entretenimento e levar até você informações que até então vocês não sabiam. E com uma base consistente de reflexão acerca dos temas, como nós temos feito todos os nossos programas. apresentamos o tema e fazemos as nossas reflexões acerca disso, que é o mais importante. Edivan, esse tema quilombolas hoje em dia está sendo muito debatido entre os políticos, entre os intelectuais, entre artistas, e que mostra uma história antiga do nosso Brasil e que foi muito triste para os negros e para as pessoas escravas. O governo federal hoje faz com que algumas políticas sociais possam acontecer em vários lugares onde tem essas comunidades quilombolas, que foi das pessoas com dignidade violada, não foram tratadas como pessoas humanas e tiveram esse refúgio nessas comunidades quilombolas. Edivan, fala um pouco para a gente sobre essas comunidades quilombolas. Olha só, o termo quilombolas, ele veio da África e queria dizer um grupo de pessoas em movimento que buscavam geralmente a disputa entre as tribos para conseguir alimentos, enfim. No Brasil, o quilombo, ele era um grupo de mais de cinco pessoas onde é que constituía uma aldeia e essa aldeia, as aldeias tinham uma aldeia que era a suprema. Então, como é que sabiam que era a aldeia suprema? Aqui possuía um pilão. Então, o pilão era o símbolo da autonomia e da subsistência da tribo, da aldeia. E eram comunidades de negros, geralmente aqueles que conseguiam fugir da escravidão. Então, iam para os quilombos, ou seja, para os lugares mais afastados, para as montanhas e lá constituíam as suas aldeias de comunidades negras, onde é que buscavam a subsistência. E lá também, a partir desse meio, só com pessoas negras que fugiam da escravidão, eles conseguiam construir uma aldeia, construir uma família e uma comunidade. E em nossa cidade, em nosso de Alcesse também, depois nós podemos constatar muitas cidades ou muitas comunidades que nasceram do quilombo. E de acordo com a antropóloga Daniela Carolina Perucci, da Universidade de São Paulo, Os quilombos eram organizações de resistência e luta contra uma sociedade escravocrata. Por isto, traziam em sua proposta uma organização social mais justa. Nesse momento onde existia uma escravidão, onde as pessoas eram exploradas, esse pessoal que tentava fugir dessa escravidão, pedia para uma sociedade e clamava para uma sociedade mais justa, em que todos tivessem os mesmos direitos. Muitos quilombos não conseguiram fugir dessa organização. Fugiam, mas eram pegos. O quilombo mais conhecido do Brasil é o quilombo dos Palmares, do estado do Alagoas. Era um verdadeiro reino autônomo. Já em 1670, tinha uma população de 50 mil escravos. O líder desse quilombo foi Zumbi, que foi morto pelas tropas comandadas pelos bandeirantes. No dia 20 de novembro, esse dia que comemoraremos a data do Dia da Consciência Negra no nosso país. E também o que é interessante a gente ressaltar, que todo esse desejo, ou essa luta do povo negro, do povo escravo, toda essa luta foi apenas uma coisa, ou pelo menos em princípio, a liberdade. Então todos buscavam, através desse refúgio, tentavam usufruir da sua liberdade que tinha sido matada por aqueles que se achavam os donos do pedaço, digamos assim. Então todo o refugiamento para os quilombos foram, em primeira mão, num desejo de se libertar, num desejo de se livrar das correntes e tentar buscar também os caminhos da autonomia, os caminhos da própria liberdade, do próprio direcionamento. Para você aprender um pouco sobre o tema que teremos hoje, vamos ver o quadro Você Sabia. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelha, o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas botas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em enceimado a vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dúvidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta, cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando gêmeo e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, E voltando do quadro, você sabia? Vamos agora para um pequeno intervalo, e daqui a pouco nós voltamos com uma novidade. Não saia daí. Estamos de volta com o Siga-me, e hoje, para mudar um pouco a nossa rotina, vamos ter o quadro Aconteceu. Nós sabemos que aconteceu uma coisa muito importante na nossa cidade, que foi a pré-jornada mundial da juventude. Onde estivemos a presença da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Vamos ver um pouquinho nas nossas imagens. Com a escolha do Brasil para sediar a jornada mundial da juventude em 2013, a igreja já começou a se preparar para o evento, com a peregrinação por todo o país, da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Em novembro, os símbolos vão percorrer as montanhas de Minas Gerais, com itinerário que inclui 21 das 32 dioceses. Ontem, foi a vez da diocese de Araçói receber a pré-jornada com o sugestivo nome de Embarca Juventude. Acredito que é do saber de todos. Nós vamos acolher a jornada mundial da juventude em 2013, no Rio de Janeiro. E como o Brasil é muito grande, nós estamos com pouquíssimo tempo para preparar isso. Então, todas as dioceses receberão os dois símbolos da jornada, que é a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Então, o que nós estamos fazendo é isso, acolhendo esses dois símbolos, que são símbolos que, desde 1984, o Papa João Paulo II entregou para o primeiro grupo de jovens que fez aquela primeira jornada. E é isso que nós estamos fazendo, nos preparando para a JMJ 2013. Em 1984, o então Papa João Paulo II entregou a cruz aos jovens, para que a levassem por todo o mundo, a todos os lugares e a todo o tempo, como um símbolo do amor de Cristo pela humanidade. O Papa solicitou ainda aos jovens que anunciassem a todos que somente na morte e ressurreição de Cristo, o homem pode encontrar a salvação e a redenção. Desde então, a cruz da Jornada Mundial da Juventude já peregrinou por todo o mundo, através da Europa, América, Ásia, África e Oceania. O importante é que a Igreja tenha uma palavra para a juventude. E daí vai ser o Papa que vai dirigir a juventude, seus filhos espirituais, para dirigir a eles uma palavra de esperança nesse mundo que parece que tudo é discórdia, tudo é confusão e a Igreja vai continuar gritando. E o Encontro Mundial da Juventude é uma ocasião especial do Papa dirigir, então, essa palavra de esperança aos jovens. Em 1994, a cruz começou um compromisso que desde então se tornou uma tradição. Sua jornada anual, pelas dioceses do país, sede de cada Jornada Mundial da Juventude Internacional, como meio de preparação espiritual para o grande evento. Em 2003, o Papa João Paulo II deu aos jovens um segundo símbolo de fé para ser levado pelo mundo, acompanhando a cruz da Jornada Mundial da Juventude, o ícone de Nossa Senhora. O que mais me marcou foi justamente esse meu segundo contato com a cruz, porque eu estive em Madrid na jornada que teve esse ano, né? E fui um dos dez jovens do mundo que teve a oportunidade de levar a cruz. Então, estar presente, estar novamente com a cruz e com o ícone de Nossa Senhora, para mim, foi muito forte. Eu nunca imaginei que eu poderia voltar a encontrar com os símbolos novamente, ter a festa que foi. Foi muito mágico, foi um momento muito rico. É uma graça de Deus estarmos aqui, primeiramente dizemos. Porque desde ontem, foi um dia muito corrido, nós saímos de Taubim, quando recebemos o ícone e a cruz da Jornada, para a cidade de Araçuaí. Então, apesar de muito cansaço, muito esforço físico, mas nós estamos sendo agraciados pelos jovens que estão aqui, querendo realmente sim viver uma espiritualidade cristã, assim como manda e como pede a nossa experiência de fé na Igreja Católica. Às nove horas da manhã, os jovens participaram de uma via sacra, carregando os dois símbolos pelas ruas centrais da cidade, sendo animados por um trio elétrico e refletindo sobre o sofrimento de Cristo. À tarde, a juventude se divertiu num show realizado por Eros Biondini. A primeira missão e a primeira mensagem é que Deus nos ama. Somos pessoas escolhidas, temos o nosso valor, é a forma de Deus falar como nós somos importantes para Ele. Às vezes achamos até que não somos tão importantes, somos pessoas pequenas, fracas. Deus está querendo dizer com isso, eu estou lembrando de vocês, eu me importo com vocês. A segunda missão da Cruz da Jornada da Juventude, para vocês jovens, por que escolher o Brasil, por que escolher o Araçuaí, essa diocese, por que os nossos jovens precisam, por que nosso Brasil está sofrendo com as drogas, com a violência, com a morte. E muitos jovens estão e estarão na cadeia ou no cemitério em pouco tempo. Se nós, ao recebermos a cruz, não assumimos a nossa missão de levarmos a paz, o amor, o perdão a todos aqueles que nos encontrarmos. O ápice do evento foi a celebração eucarística presidida pelo administrador diocesano Fabrício Fonseca, e concelebrado por diversos presbíteros da diocese e dioceses vizinhas. No sermão, o padre Carlos Badaró lembrou dos grandes desafios enfrentados pela juventude do vale, e conclamou os jovens a serem protagonistas da evangelização e da transformação social, tão sonhada por Doenzo. Eu faço parte da escola e da fraternidade Santo André, e esse momento aqui, ele nos marca o amor de Jesus por nós. Esse momento, ele toca o coração de cada um de nós, porque nós estamos próximos de Jesus quando a gente se entrega de corpo, alma e coração para Ele. Então, a gente sente uma energia muito grande e muito forte, porque quando tem pessoas reunidas, falando e clamando o amor de Deus por nós, esse momento se torna muito maravilhoso para nós e marcante. Primeiro, o sentido da cruz, né? Que é a fé e a renovação da esperança. E marcou pelo número de jovens que veio, que ultrapassou o que a gente pensava. E como coordenadora da juventude diocesana, é um orgulho imenso, a gente vê a presença de tantos jovens na chegada da cruz, e ícone que tem um significado tão grande para a gente jovens e em geral também. A cruz e o ícone de Nossa Senhora no dia anterior estavam na Diocese de Almenara, e hoje é a vez da Diocese de Goiães realizar o evento. Nós viemos de Goiães para acolher em nome da Diocese a cruz da Jornada Mundial da Juventude, e também o ícone de Nossa Senhora, e transportá-los para a nossa Diocese. A cruz, ela lembra para nós duas coisas. Primeiro, uma realidade de sofrimento, e depois lembra também superação, vitória. Eu acho que são duas realidades que marcam bem a vida dos nossos jovens. A presença da cruz da Jornada Mundial da Juventude em nosso Diocese foi, sem dúvida, um momento e um ponto importante que reuniu muitos jovens, como nós podemos constatar nas imagens. E esta é uma oportunidade que a Diocese de Araçuaí recebeu em acolher a cruz e o ícone de Nossa Senhora, que agora se tornou um símbolo ou símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Então, depois de percorrer vários lugares do mundo, e agora a cruz veio para o Brasil, porque em 2013 acontecerá no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude, então esse é um momento histórico. Essa cruz já andou em muitos lugares do mundo, e agora passou aqui na nossa Diocese, e, sem dúvida, aconteceu um fato muito importante e que merecia ser lembrado aqui no nosso programa. Com certeza. E, nos demais programas, vamos ter, sim, essa mudança de rotina, às vezes, com o nosso quadro acontecer, ou com outros quadros que nós vamos pensar ainda mais adiante. E só lembrando, nessa manhã, nós estamos abertos a sugestões. Se você, caro amigo telespectador, tem alguma sugestão de reportagens, de programas, de quadros, pode entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, que nós vamos, com muito prazer, também estar mudando o nosso programa. Nós estamos precisando e contando muito com a participação de vocês, que tem acontecido, e estamos recebendo vários e-mails, a participação no Facebook, no Twitter. Então, continue participando e dê as suas sugestões de quadros, de temas para o nosso programa. Muito bem, Samana, nós vamos ver tudo isso aí que você falou logo depois, após o nosso intervalo. Voltando um pouco o nosso tema, que é o tema sobre os quilombolas, vamos voltar sobre uma reflexão dentro disso tudo, uma reflexão até um pouco mais religiosa dentro dessa situação, muito triste, mas que hoje nós alegamos por essa libertação dos escravos do Brasil. Nossa alma como um pássaro escapou Do laço que lhe armará O caçador Nossa alma como um pássaro escapou Do laço que lhe armará O caçador Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Com certeza nos teriam devorado No furor No furor de sua ira Contra nós Contra nós Nossa alma como um pássaro escapou Do laço que lhe armará O caçador Estamos chegando ao final do nosso programa E agora quero mandar um abraço especial Para todos aqueles que estão acompanhando a gente Pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter Todos aqueles que estão dando sugestões para o nosso programa Então um abraço especial para todos esses E claro, também para os nossos telespectadores Que nos acompanham toda terça, meio-dia E também às sete horas da noite E infelizmente Vamos ficando por aqui Mas na certeza de que semana que vem estamos de volta Até o próximo programa, se Deus quiser E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto